Olá, galerinha! Tudo bem? Olá, bom dia, né? Boa tarde pra você, né? Bom, vamos pra nossa aula aí, vamos dar sequência no assunto plano cartesiano. E aí, o que vocês acharam? Tranquilo? Fácil, né? Bom, se mesmo assim você tiver com alguma dúvida aí ainda, né, sobre o plano cartesiano, tá? Não esquece, hein? Manda aquela mensagem aí que a gente vai conversando, hein? Nada de dúvidas. Bom, e nessa aula que estamos iniciando aí, eu vou fazer a correção dos exercícios, tá? Então, eu vou começar aí, ó, por esse aí da página 244, tá? Eu apenas montei um plano aqui, né, inicial aqui, tá? Não deixei nada pronto pra gente poder resolver juntos, né? Aí você vai conferindo com aquilo que você fez aí. Beleza, bom, então vamos lá. Aí diz o seguinte, ó. Vamos indicar a localização das figuras na malha quadriculada. Siga o exemplo e escreva a posição das outras figuras no plano. Então, nós temos aí, ó, um exemplo aí do planeta, né, Saturno, né? Que ele está na coordenada 1 e 8. Então, o que nós já sabemos? E quando eu tenho uma coordenada 1 e 8, né, nesse caso exemplo, o meu primeiro é sempre os valores do eixo X e o segundo sempre do eixo Y, tá? Sempre assim, tá ok? Então, primeiro você vai ali no 1, positivo ou negativo, no nosso caso positivo, no eixo X. E depois você procura no eixo Y, né, o valor, se ele é positivo, pra cima, se ele for negativo, pra baixo, tá? E faz as ligações do pontinho e representa lá a sua figura. Então, no meu primeiro exemplo aqui, ó, a coordenada aí do planeta, ele é 1 e 8, ou seja, 1 no eixo X, ó. 1 no eixo X e 8 positivo no eixo Y. Então, ele sobe, ó, até lá em cima, ó, lá, ó. Então, ele foi tirado aqui e aqui, no caso aqui da cocheira, ele colocou apenas o desenho. Beleza. Bom, o próximo aí, ó, parece umas nuvens, né? Onde está localizado esse desenho, esse desenho cinza aí, né? Pra cima de chuva, né? Pelo menos é o que eu estou interpretando aqui, né? No eixo X está no 5 e no eixo Y, também no 5. Então, a coordenada dele é 5 e 5. Legal. E da estrela? Onde está a estrela? Né? No eixo X, ela está localizada na onde, né? E no eixo Y? Então, no eixo X, ela está lá no 6, ó. E no eixo Y? No 1, né? 1 positivo. Então, as coordenadas da estrela é 6 e 1. Do coração? Bom, o coração lá está lá. No eixo X está no 3 e no eixo Y também no 3. Então, a coordenada desse coração, 3 e 3. Próximo. Do Sol. Onde está esse Sol, hein? Bom, no eixo X, vocês perceberam que eu procuro sempre no eixo X primeiro, né? Depois eu vou procurar no Y. Então, no eixo X, né? Positivo, né? Ele está lá no 9, ó. E no eixo Y? Opa, vamos subir. Está no 7. Então, é 9 e 7. É a posição do Sol. 9 no eixo X e 7 no eixo Y. E o arco-íris? O arco-íris no eixo X está lá no 8. E no eixo Y está no 4. Então, o arco-íris, a coordenada dele é 8 e 4. Pronto. Acabei. Ok? Legal isso aqui, né? Um detalhe. Professor, na primeira aula, você mostrou um plano kateziano dividido em 4 partes, 4 quadrantes, tá? Ok. Tá aí, tranquilo. Mas aqui ele está mostrando apenas o primeiro quadrante, né? Que são os valores do eixo X positivo e os valores do eixo Y positivo. Tudo bem? Quando é representado assim, sem problema nenhum, tá? Ele está utilizando apenas um quadrante do plano kateziano, tá? E isso é o que ele precisa no caso desse exercício. Tem vários outros exercícios aqui que ele está fazendo a mesma coisa. Tanto é que eu não vou nem afagar meu desenho, ó. Eu vou aproveitar ele aqui para poder resolver os outros exercícios com vocês, tá? Beleza? Bom, próximo exercício. Jogo rápido, página 246. Então, vamos lá. Agora eu vou apagar tudo isso aqui, que agora muda a conversa. Vou apagar aqui. Beleza. Marque no plano kateziano os pontos 1 e 3, 2 e 6, 3 e 1, conforme os pontos A e B, tá? Então, tá legal, ó. Ele já está mostrando para vocês aí um exemplo do ponto A. O ponto A, ele está no eixo X no 4 e no eixo Y no 5. E o eixo B? O eixo B não. O ponto B no eixo X, ele está lá no 5 e no Y no 2, tá? Então, nós vamos ter que seguir o exemplo e indicar o ponto C, o ponto D e o ponto E. Relembrando que o primeiro valor vai ser sempre o X e o segundo o Y. Isso pode mudar, professor? Não, tá? Então, fica sempre nessa sequência. Beleza. Bom, então vamos lá. Já temos o A e o B aí. Agora vamos localizar o C. O C é 1 e 3. Então, é 1 no eixo X, então 1 no eixo X, tá aqui, e 3 no eixo Y. Então, sobe, ó. É 3 positivo, né? Então, sobe. Ó, tá aqui, ó. Esse é meu C. O D, 2 no eixo X e 6 no eixo Y. Opa, sobe mais ainda. Tá aqui o D. E depois, o último, o E. 3 no eixo X e 1 no eixo Y. Tá aqui, ó. Pronto. Achei os pontos C, D e E. Professor, tem algum problema do pontilhado passar, né? Passar em cima do outro pontilhado? Não, o pontilhado é apenas uma guia, né? Uma referência pra você criar os pontos certinhos, tá? Esse pontilhado não tem importância, né? O pontilhado não tem valor nenhum, tá? É apenas pra você se orientar e achar o ponto certinho. Tá bom? Se acontecer de chegar um exercício, eu acho que vai ter algum exercício aqui, ó, parecido com isso, ele pode falar o seguinte, ó, localiza os pontos e depois ligue os pontos para formar uma figura. Aí sim, aí você vai ligar de um ponto ao outro, você vai passar uma reta, né? Você vai fazer uma reta pra ligar esses pontos. Legal. Pronto. Acabamos. Nossa, foi fácil, hein? Bom, exercício dois agora. Então, vamos lá. Exercício dois, ó. Falei pra vocês que eu ia aproveitar esse produto cartesiano aqui, né? Eu até acho que eu fiz ele pequeno, mas ele teve um pouco maior. Beleza. Mas o importante é que vocês entenderem todo o conceito. Desenhe as figuras indicadas pelos pares ordenados. Hum, agora nós vamos ter que desenhar as figuras. Nossa, vai virar um festival de figuras aqui. Nossa, ele vai até o 12 no eixo Y. Nossa, o meu veio até o 9. 9, 10, 11, 12. 10, 11, 12. E aqui em cima eu vou até tirar a tarjetinha. Tá vendo ele aqui. Esse é meu eixo Y. E pra lá? Nossa, pra lá ele vai até o 19. Eu vim até o 12. 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Continua, né? X. Então, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Beleza? Bom, aproveitando pra você aí, ó. De todo o Brasil que tá acompanhando nossas aulas também. Obrigado, né? Pela presença, tá? E, ó, qualquer dúvida aí, ok? Pode mandar uma mensagem aí que a gente vai estar respondendo pra vocês aí, ok? Nada de ficar com dúvida em matemática, hein? Beleza. Muito bem, agora sim. Já arrumei aqui meu eixo X, um pouquinho maior, e meu eixo Y também. Então, vamos ter que localizar essas coordenadas primeiro e desenhar a figura. Então, 2 e 4, é um triângulo. Então, eixo X, 2, tá aqui, e 4Y. Observe que todos os valores das coordenadas são positivas, né? São valores positivos, tá? Por isso que eu vou ficar apenas com esse primeiro quadrante aqui. Então, 2 e 4. Então, 2 e 4. Então, aqui, ó, aqui vai vir meu primeiro desenho. Não vou nem colocar um ponto. Vou colocar meu desenho. Pronto, meu triângulo. 8 e 1, um círculo, uma bolinha. Então, 8 no eixo X e 1 no eixo Y. Então, aqui é uma bolinha. 10 e 3. 10 no eixo X e 3 no eixo Y. Então, 10. Aqui vai ser um quadrado. Ó, legal, hein? Vou dar um quadradinho aqui. D. Agora nós temos um trapézio. 12, 12 e 8. Então, 12 no eixo X, tá aqui meu 12. E 8 no eixo Y. Então, subindo. Agora eu vou desenhar aqui um trapézio. E lembrando que o trapézio, uma figura geométrica, né? Ele tem uma base maior, uma base menor, né? E os lados aqui iguais. Legal. Agora nós temos aí uma lua, né? Uma meia lua aí. 4 e 7. Então, 4 no eixo X e 7 no eixo Y. Vai ficar cheio de desenho aqui, hein? Vamos desenhar uma lua aqui, ó. Mais ou menos. Ficou boa. F, 17 e 10. Coração. Então, ó. E 17 no eixo X e 10 no eixo Y. Então, tá lá pra cima. 17 e 10. Ixi, vamos desenhar um coração aqui. Eu sei que vocês sabem dizer um coração muito melhor do que o meu, né? Então, tá lá. Desenho no coração. Beleza. G, um paralelogramo, 7 e 5. Então, 7 no eixo X e 5 no eixo Y. Ó, um festival de desenho aqui, hein? Paralelogramo. Ele é um retângulo, porém inclinado a lá. Legal. E o último aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Nossa, olha aqui. Então, 19. Nossa, 19 e 6. Nossa, 19 e cá. 19 no eixo X e 6 no eixo Y. Vamos lá pro nosso desenho. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eles são pentágulos, 5 lados. Desenhar certo aqui. É isso aí. Acabamos o exercício. Então, olha que legal que ficou. Ok? Muito bem. Espero que vocês estejam entendendo aí, ó. E que já tenham pegado o conceito do plano cartesiano. Como que a gente faz pra identificar um? Localizar uma coordenada, né? Informar uma coordenada. Ou apenas localizar uma determinada coordenada, uma determinada figura, né? De acordo com o plano cartesiano. Legal. Bom, vamos lá. Próximo desenho. Lucas desenhou uma figura geométrica em um plano cartesiano usando as seguintes coordenadas. 1 e 1, 1 e 3, 5 e 3, 5 e 1. Observe a figura que ele construiu ao ligar os pontos. Qual é o nome dessa figura? É um retângulo, tá? Então, ó. Pra você que tá assistindo a gente aí, mas não tem a coxila, eu vou fazer o desenho aqui, tá? Então, vou aproveitar essas coordenadas todas aqui. Eu vou apagar aqui os desenhos. Plano cartesiano pra vocês aí que estão no sexto ano, tá? No sétimo ano vocês vão continuar dando plano cartesiano. No oitavo, no nono ano. Ensino médio. E na universidade. Ok? Então, pegando o conceito direitinho do plano cartesiano agora, tá? Depois, lá na frente, fica fácil pra vocês compreenderem o que os outros professores estiverem passando. Legal. Muito bem. Então, de acordo com o exercício 3, as coordenadas fornecidas foram 1 e 1, depois 1 e 3, depois vou colocar aqui do lado 5 e 3 e 5 e 1. Então, vamos localizar as coordenadas. Lembrando que a primeira é sempre o eixo X, a segunda no eixo Y. Todas são positivas, então quer dizer que eu vou ficar desse lado aqui, né? No primeiro quadrante. 1 e 1, opa, 1 no eixo X e 1 no eixo Y. Ah, moleza. Coloca um pontinho aqui, ó. Próximo. 1 e 3. 1 e 3. 1 no eixo X e 3 aqui, ó. No eixo Y, ó. Subindo, ó. O próximo, 5 no eixo X e 3 no eixo Y. Então, continuo aqui. Coloca um pontinho. E o último aqui, 5 no eixo X e 1 no eixo Y. Então, até aqui, ó. O que você faz agora? Liga os pontos. Ó, vou até apagar meu pontilhado aqui, ó. Pra ficar destacado só a figura que apareceu, ó. Olha lá. Através dessas coordenadas, nós tivemos, né? Surgiu uma imagem de um retângulo. Perceberam? Legal? Vamos lá. Vamos na sequência. Tem mais um aí. Agora, siga as coordenadas e liga os pontos tração de segmentos de reta entre eles para construir um polígono, né? No plano cartesiano. Depois, escrevo o nome do polígono formado. Muito bem. Então, o nosso primeiro aqui foi um retângulo. Agora, vamos ver o próximo. Vou apagar as coordenadas aqui. Então, quais são as coordenadas aí, ó, apostila? Então, as coordenadas são 3 e 1, depois 7 e 1, 9 e 3, e a última aqui, 5 e 3. Então, vamos lá. Vou colocar 3 no eixo X e 1 no eixo Y. Opa! Está aqui, ó. Meu primeiro pontinho. 7 no eixo X e 1 no eixo Y. Só a gente continuar aqui, ó. É o 7. O outro pontinho. 9 no eixo X e 3 no eixo Y. Vamos subir um pouquinho agora. Vou até o 9. Coloca um pontinho aqui. E o último, 5 no eixo X e 3 no eixo Y. Então, 5 no eixo X está aqui. E 3 no eixo Y está aqui. Legal. Aí, trace segmento de reto. Ou seja, ligue os pontos, tá? Então, ó, vou ligar os pontos, ó. Agora, eu apago o tracejado. Para ficar destacado apenas a minha figura. Olha lá a minha figura, que legal. Ok? Então, qual é o nome dessa figura mesmo? Um paralelogramo, tá? Então, tá lá, ó. Ele é um retângulo, porém inclinado, né? Legal. Próximo desenho. Então, vamos lá. Próxima atividade aqui. Vou apagar isso aqui, apagar as coordenadas. Bom, nesse seu desenho, as coordenadas são 3 e 2. Depois, 7 e 2. Vou colocar do lado aqui. 6 e 4. E, por último, 4 e 4. Então, vamos lá. 3 no eixo X está aqui. E 2 no eixo Y, subindo. Meu primeiro pontinho. 7 no eixo X e 2 no eixo Y. Então, eu vou continuar, porque eu já estou na linha 2, né? Coloco outro pontinho. Agora, 6. Opa, estou aqui. E 4 no eixo Y. Então, 6 no eixo X. E 4 no eixo Y. E o último aqui. 4 e 4. Então, 4 no eixo X. E 4 também no eixo Y. Pronto. Agora, eu vou ligar os pontos. Estão lá. Agora, eu vou apagar o pontilhado para ver que figura formou. Já identificaram? Qual é o nome dessa figura aqui? É um trapézio, né? O trapézio, ele sempre vai ter uma base maior, uma base menor e os lados. Ok? Legal. Então, esse é o nome dessa figura. É o trapézio. Ah, tem mais uma aqui. Se eu quiser dar tempo. Opa, dá tempo aí. Vamos concluir. Vamos até essa última figura aqui. Muito bem. Então, eu vou apagar isso aqui. Legal, hein? A aula hoje foi de desenhos, né? Praticar bem essa parte de localizar coordenadas. Vocês já viram que de uma coordenada pode surgir um desenho, né? E nessa última aqui, as coordenadas são 3 e 1. Depois, 7 e 1 e 5 e 6. X e Y. Então, 3 no eixo X e 1 no eixo Y. Aqui, ó. 7 e 1. Então, 7 no eixo X e 1 no eixo Y. Então, eu vou continuar aqui, ó. Tem um outro pontinho aqui. E a outra? 5 no eixo X e 6 no eixo Y. Então, tá aqui, ó. Vamos subir aqui. E tem um pontinho aqui. Ligue os pontos. Então, ó. Agora eu vou apagar o pontilhado. Já descobriram, né? Que desenho que tá formando aqui, né? Temos aí, ó. Um triângulo. Olha que legal. Perceberam? Então, muito bem. Olha que interessante. Só pra gente concluir. Se tivesse uma pergunta assim, ó. Qual é o nome desse desenho? Você ia falar assim, triângulo. Beleza. Acertou. Mas qual triângulo? Hummm. Equilátero, escaleno ou isósceles. Então, pra você descobrir, você tem que ver se as medidas são iguais. Então, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu tenho cinco aqui, de distância. Vamos até jogar. Vamos supor que fosse cinco centímetros. Se eu tenho cinco aqui, ó. Quer dizer que aqui também é cinco. Um, dois, três, quatro. Aqui é quatro. Qual é o nome do triângulo que tem apenas dois lados iguais? Isósceles, tá? Então, se aqui embaixo fosse cinco centímetros também, então seria um triângulo equilátero, né? O triângulo que tem os três lados iguais é chamado de equilátero, tá? Aqui ele tem apenas dois lados iguais, ó. E um diferente é o isósceles. Agora, se os três lados fossem diferentes, seria o triângulo escaleno, ok? Então, apenas uma definição aí do nome dos três principais triângulos, tá? Mas tem outros também, tá? Ok? Beleza? Então, tá bom. Era isso que eu queria passar pra vocês hoje, tá? Então, vocês viram aí que eu vim corrigindo junto com vocês aí. Depois, nosso próximo assunto, a próxima aula vai ser ampliação e redução, tá? Quando ele fala em ampliação e redução, Então, vamos supor que eu queira ampliar esse triângulo aqui. Eu quero deixar ele três vezes maior. O que eu faço? Eu pego essas coordenadas e multiplico por três. Hum, legal, né? Vamos supor que eu quero reduzir isso daqui, ó. Sei lá, pela metade. O que eu faço? Vou dividir por dois, né? Então, eu vou ter uma coordenada menor, tá? Então, desse triângulo aqui, ó, ele vai acabar ficando um triângulo bem pequenininho, tá? Então, esse é o próximo assunto, ó, que tá vindo pra frente, tá? Vocês podem até fazer uma leitura aí, ó, desse pedacinho, que ele é bem curtinho. E já podem tentar, ó, fazer o jogo rápido das próximas páginas. Que é a ampliação de um desenho, né? E a redução de um desenho. Tá ok? Valeu, gente! Obrigadão aí por tudo, tá? Bom descanso pra todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau!